Golpes no WhatsApp, infelizmente, se tornaram muito comuns. Fradadores utilizam aplicativos já em uso, que pode ser o seu ou o meu, para conseguir dinheiro pedindo em diferentes quantias nossos amigos e familiares. Quer saber como evitar isso? É o que eu falarei nesse vídeo. Para ativar o WhatsApp no celular, é muito simples. Basta ter um número de telefone e um código de ativação que é enviado via SMS. Sabendo disso, o golpista encontra os seus dados pessoais em sites ou anúncios online e adquire as informações necessárias para realizar a fraude. Por exemplo, o José anuncia uma televisão em um site de classificados. O golpista vê esse anúncio, anota o nome, o telefone e o produto. Com essas informações, ele liga para o José se passando pelo site de anúncios e diz que a televisão não está sendo divulgada porque precisa de uma confirmação que foi enviada via SMS. Nesse meio tempo, o fraudador já pediu para o WhatsApp enviar o código de ativação para o telefone do José e então esse código nada mais é do que o dado necessário para o golpista invadir o aplicativo. Em questão de minutos, o José caiu em golpe sem nem mesmo perceber. Mas fique tranquilo, pois é possível se prevenir e a gente vai te contar agora. O próprio WhatsApp criou um recurso para isso. É a chamada confirmação em duas etapas. Ela consiste na criação de uma senha, chamada de PIN, para ser usada após o usuário digitar o código recebido por SMS no momento da ativação da conta e usar regularmente quando ele abre o aplicativo, evitando golpes como o de José ou de alguém que tem a sua linha roubada de alguma maneira. Não sabe como habilitar a confirmação em duas etapas em seu WhatsApp? Então não sai daí que eu vou te explicar agora mesmo. Abra o WhatsApp em um dispositivo, vá em configurações, no caso do Android ou ajustes, no caso de iOS, depois em conta, confirmação em duas etapas, ativar. Pronto. Viu como é fácil? Mas lembre-se de cadastrar uma senha forte que não contém informações pessoais e nem dígitos dos números de telefone. E aí, gostou dessa dica? Compartilhe com seus amigos e familiares para que ninguém caia em golpes no WhatsApp. Deixe seu like e se inscreva para receber mais dicas como essa. Até mais!